Essas 5 modificações que eu fiz no carrinho O carrinho já está pronto, já foi feito Se você quiser fazer, está aqui nos cards Aqui em cima ou na descrição do vídeo Essas 5 modificações deixaram o carrinho incrível Ficou muito legal, vale a pena você ver até o final E é isso aí pessoal Se você não for inscrito no canal e está assistindo esse vídeo agora Vá aqui embaixo, botão se inscreva Dá aquela força pra gente Se você quer inscrito também, ative o sininho Pra receber todas as notificações Pra você não perder um vídeo da próxima vez Beleza? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais Pra dar mais engajamento no Youtube Pra ele ser mais distribuído Isso é muito importante pra gente também, beleza? Acompanha aí Galera, então pra começar esse vídeo aqui Vou mostrar a primeira modificação Na verdade é um acessório Que é os faróis de milha Que eu coloquei Olha aí que legal É bem simples, não tem segredo esse Pessoal, a quinta modificação Que eu fiz nesse carrinho aqui Que eu vou mostrar pra vocês por último Deixou o carrinho incrível E a segunda e a terceira modificação Que eu fiz aqui na traseira Eu coloquei o escapamento E o engate Olha aí Olha só A quarta modificação É o aerofólio Já deixou Já deu outra cara no carrinho Porque esse modelo aqui é o Gol GTI quadrado Tá? E a quinta modificação Pessoal, que é a última Que deixou o carrinho incrível demais Qual será aí? Você já sabe? Olha só Que top que ficou Isso aqui, ó O teto solar Olha só Como que ficou esse carrinho Com esse teto solar Olha isso, galera Então, pra você fazer esse carrinho Já tá aqui embaixo Na descrição Ou no final do vídeo Ou no card Beleza? Olha aí Quem tiver um Golzinho quadrado Já manda esse vídeo aí Pra ele E é isso aí, galera Se você gostou Já deixa esse like no vídeo aí Compartilha esse vídeo nas redes sociais Que isso é muito importante Valeu? Até a próxima Tchau 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 Tchau